Vou de bandirar, vou de lado, eu vou de verde E com certeza você vai me acompanhar Vamos levar essa galera ao desílio E com certeza todo mundo vai dançar Corre no meu corrente Corre no meu corrente Corre no meu corrente Vá lá mais no pede Vá lá mais no pede Passa o nome escorrega Passa o nome escorrega Vou de bandinha, vou de larga, vou de verde E quem cê pensa, cê vai me acompanhar Vamos levar essa galera do presírio E com certeza todo mundo vai dançar Corre time, corre time, corre time Corre time, corre time, corre time Fala, mas não pega, Fala, mas não pega Fala, mas não pega, Fala, mas não pega Fala, mas não pega, Fala, mas não pega Paladra olhando a luma e escorrega Vou de bandinha, vou de lado, eu vou de frente E com certeza você vai me acompanhar Vamos levar essa galera ao delírio E com certeza todo mundo vai dançar 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 E com certeza todo mundo vai dançar